Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos os presentes. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube do BIG. Antes de começar este vídeo, queria só fazer o disclaimer habitual de que qualquer análise feita neste vídeo, tanto numa perspectiva fundamental ou até de análise técnica, não deve ser considerado como aconselhamento de investimento que para tal devem fazer junto ao vosso gestor de conta cá no BIG. Então, começando com o objetivo deste vídeo, é tentar responder aqui à questão se efetivamente estamos no pico de taxas de juros nos Estados Unidos e que impactos é que possa ter nas diversas classes de ativos. O meu nome é Afonso Português e sou multi-asset sales trader cá no BIG. Então, o sumário deste vídeo vai se cifrar em três pontos principais. Primeiro, queria só trazer aqui duas definições que se calhar alguns presentes possam não estar bem familiarizados, que é o conceito de duration e o conceito de discount cash flow, que vai fazer sentido a perceber os mecanismos e impactos que o potencial de pico de taxa de juros possa trazer a alguns ativos. Depois, vamos tentar responder efetivamente à pergunta se estamos ou não no pico de taxas de juros. Vamos ver a inflação, vamos ver o ciclo económico e vamos ver também a expectativa do mercado sobre as taxas de juros. E depois, perceber o impacto que possa ter em diversas classes de ativos, como o S&P 500, aqui a considerar o mercado como um todo, o mercado norte-americano como um todo. Depois, vamos olhar para ações tecnológicas, ouro e mineradoras de ouro, bitcoin e ethereum, e depois obrigações, dívida pública norte-americanas. Começando aqui com o conceito de duration. Então, duration não é nada mais, nada menos, do que a sensibilidade que o preço de uma obrigação tem sobre a alteração das taxas de juros. Ou seja, uma obrigação com uma maturidade maior tem uma maior sensibilidade à taxa de juros. Ou seja, o preço dessa obrigação com uma grande maturidade vai ser mais sensível à variação da taxa de juros do que ao comparar com uma obrigação, ou preço da obrigação, com uma maturidade inferior. E, basicamente, o mecanismo de relação entre taxas de juros e o preço da obrigação é que, quando as taxas de juros sobem, o preço das obrigações diminui. Foi o que experienciámos em 2022, com uma das maiores subidas de taxas de juros e, igualmente, uma das maiores quedas do preço das obrigações. E o oposto também é verdade. Ou seja, quando as taxas de juros caem, o preço das obrigações sobe. Outro conceito que gostava de trazer aqui, neste vídeo, é o conceito de discount cash flow. É, basicamente, o método de avaliação tem o objetivo de estimar o valor presente de futuros fluxos de caixa que uma empresa possa vir a ter. Expectativas desses futuros fluxos de caixa. E como é que descontamos esses futuros fluxos de caixa para apreciar o valor de hoje? Utilizamos aqui o chamado discount rate, taxa de desconto. Como podemos ver aqui a fórmula, pode parecer complicado, mas, na verdade, é bastante simples. Então, temos aqui a expectativa do futuro de fluxo de caixa para um ano sobre um mais a taxa de desconto, que pode ser desde, perceber que taxas de juros é que são, o nível de inflação, perspectiva de crescimento da empresa, etc. E levado a um, porque estamos a falar do primeiro ano. Depois, no segundo ano, é exatamente igual, mas só que aqui o denominador vai ser elevado a 2 e assim sucessivamente. E, para perceber aqui o mecanismo, como é que afeta as taxas de juros e este método de avaliação, temos aqui um exemplo de um discount cash flow, onde a expectativa de cash flow é de 100 unidades monetárias e a taxa de desconto, vamos assumir aqui de 5, que vai dar um discount cash flow de 20 unidades monetárias. Mas, se as taxas de juros ou a inflação aumentarem, o denominador vai aumentar e vamos ter uma contração da avaliação. Isto também aconteceu, por exemplo, nas tecnológicas em 2022, ou melhor, até a começar em 2021, quando houve essas expectativas de subida de taxas de juros e até subida da inflação, que fez, por razões mecânicas, que a avaliação destas empresas, mesmo mantendo, assumindo, até podemos assumir os mesmos fluxos de caixa, mas como o denominador aumentou, o valor intrínseco destas diminuíram e houve aí a contração de avaliações que gerou depois, ou uma queda do preço. Contudo, se as taxas de juros diminuírem e a inflação diminuir, podemos ver aqui um denominador menor do que o cenário base, e que vai criar uma expansão na avaliação. Tirando estes dois conceitos que vão ser relevantes mais para a frente daqui da apresentação, vamos tentar responder efetivamente se estamos ou não perto do pico de taxas de juros. E a rápida resposta é que ninguém sabe, nem o próprio Jerão Paulo sabe, pois este também está dependente de dados, como este reitra vez e vez sem conta na express release da Reserva Federal Norte-Americana. Mas vamos aqui tentar criar um cenário do qual nos consiga ajudar, pelo menos, a responder à pergunta. Então, vamos olhar primeiro para a inflação. Logicamente, a inflação foi uma das principais, para não dizer a principal razão, que levou esta subida agressiva de taxa de juros, porque está, logicamente, longe do mandato de 2%, ok? 2% da FEB. E o que é que isto representa? Representa uma diminuição do poder de compra, por parte de famílias, também um aumento de custos por parte das empresas, que depois pode pressionar a margem, mas, desde há alguns meses atrás, vemos o headline, a inflação headline, dita aqui pelo CPI e pelo PCE, a cair, se bem que o core continua ainda bastante sticky. A expressão que se costuma usar sticky, ainda bem longe, a 2%. Mas isto é a inflação de um mês atrás. Nós, como investidores, queremos procurar perceber qual é que vai ser a inflação daqui a alguns meses. Então, para isso, vamos usar indicadores antecipados e trago aqui um indicador antecipado. Podem ver aqui a fonte de quem fez este indicador antecipado, que usa vários inputs, como o próprio preço do petróleo, comida, salários, etc. E vemos que tem aqui um tempo de antecipação considerável. E, em setembro de 23, este indicador está a antecipar que a inflação esteja à volta de 3%. Ou seja, claramente, mostra que estamos, por agora, no pico de taxas de juros. Já alcançamos o pico, ou melhor, o pico de inflação. Já alcançamos o pico da inflação e, em setembro, é expectado, segundo este indicador, claro, nenhum indicador antecipado é perfeito, mas, segundo este indicador, estar aqui à volta dos 3% de inflação, que tira, logicamente, algum peso das costas da FED. Olhando agora para o ciclo económico e utilizando, mais uma vez, o indicador antecipado, que tenta dar-nos aqui uma perspectiva do que poderá ser o produto interno bruto dos Estados Unidos, ou, como aqui está, em inglês, o GDP, o Gross Domestic Product, o que é que vemos, efetivamente, que este indicador, que, historicamente, apresenta uma correlação bastante interessante, que, no quarto trimestre de 2023, o produto interno bruto dos Estados Unidos vai estar em território negativo, cerca de menos de dois. E isso está correlacionado com recessões económicas. E, se virmos o próximo slide, outro indicador antecipado, agora por parte da Morgan Stanley, que, em vez de medir o PIB, mede aqui as expectativas dos resultados sobre as ações, ou seja, o EPS, Earnings Per Share, do S&P 500, que tem um tempo de antecipação de cerca de um ano e tem uma correlação bastante elevada, cerca de 70%. Por isso, como podem ver, historicamente tem uma correlação bastante elevada. E esta aponta que, no final, aqui do ano, de 2023, início de 2024, que o EPS anualizado, o crescimento do EPS anualizado, vai se cifrar por volta dos menos 20% a menos 30%, o que é uma grande diferença, uma grande diferença da expectativa do consenso, como podemos ver aqui, amarelo, do mercado, que expecta a ver aqui o fundo no decorrer de 2023, início de 2024. Então, aqui estamos a ver uma grande discrepância do que é este indicador antecipado sobre os resultados futuros do S&P 500 e a expectativa do mercado. E, logicamente, isto não é novidade nenhuma para os mercados, porque, como podemos ver, através desta função da Bloomberg, a expectativa que o mercado tem sobre as taxas de juros, vemos que o mercado, aqui na implied rate, está a expectar uma taxa terminal de 5.12, isto é, no dia 17 de Abril, 5.12 e, logo a seguir, começar a haver cortes, como podemos ver representado neste gráfico, aqui a taxa terminal e começar a haver cortes, e podemos ver que, a finais de 23, expectam que a taxa esteja à volta dos 4.4, então, efetivamente, expectam que, durante este ano de 23, possa existir alguns cortes de taxa de juros, então, também não é uma novidade para o mercado e este está a estimar isso a acontecer, porque pode ver a inflação a tirar, a abrandar e a tirar algum peso das costas da Fed e, ao mesmo tempo, a Fed ver-se deparada com uma potencial recessão económica, o que a obriga a, entre aspas, salvar a economia. Então, o que é que isto quer dizer para os mercados? O que acaba por ser uma das principais questões que queremos fazer como investidores, logicamente. Então, o que é que ele trouxe aqui? Trouxe a relação do S&P 500, azul, e as taxas de juros, Fed Funds Rate, nas várias recessões norte-americanas da história. E, como podemos ver na recessão de 69, 71, quando houve o pico de taxas de juros, coincidiu com a continuação de queda do S&P. Isto pode parecer um pouco contra-sensos porque acabámos de falar que, à medida que a taxa de juros diminui, a avaliação das empresas utilizando o modelo de discount cash flow vai aumentar, criando aqui pressão compradora. Mas o que é que acontece? Em cenários de recessões, muitas vezes, a expectativa dos votados serem negativos vai pesar mais do que, propriamente, a expansão da avaliação com este corte de taxas de juros. E é isto que vemos na recessão de 69, 71, é isto que vemos também na recessão de 73, 75, pico de taxas de juros, continuação de queda, contudo, depois acaba por recuperar à medida que as taxas vão também cortando. Aqui temos uma exceção de 79, 80, que quando houve o pico de taxas de juros, o S&P continua a valorizar, por isso, nada é tão linear, principalmente olhando para a história. Na recessão de 81, 82, vemos, efetivamente, o pico de taxas de juros aqui ao correr e o S&P a continuar a desvalorizar e aqui na recessão de 89, 91, vemos as taxas a continuarem a cair e o S&P a lateralizar e quando houve o verdadeiro corte até a recuperar, por isso, temos outra exceção. Na crise de 01, vemos as taxas de juros a serem cortadas consecutivamente e o S&P também a desvalorizar. Na crise financeira, idem aspas, vemos aqui o corte de taxas de juros a correlacionar também com uma queda do S&P e temos aqui outra exceção, foi aqui na crise de 2020, de Covid, que, efetivamente, quando houve o corte de taxas de juros, não foi logo a seguir, mas, passado algum tempo, coincidiu com uma subida do S&P. Porquê? Porque nestes casos, como muito pode explicar, é um mercado a antever e a descontar esses maus resultados devido a uma recessão e, como vê uma FED bastante acomodativa, dá mais peso a essa FED acomodativa a tentar salvar a economia do que, propriamente, a potencial contração dos resultados que possa vir a acontecer. Então, relembrando aqui o discano de caos, falou como falei, quero só relembrar aqui por causa das ações tecnológicas, porque ações normalmente são tecnológicas onde ainda não são lucrativas e tendem a ter os fluxos de caixa bastante distantes no tempo, estas vão ser mais defensivas à variação de taxa de juros porque, logicamente, aqui o denominador da discount rate vai ser elevado a um valor superior. Ou seja, em vez de ser elevado a 2, vai ser elevado a 10, o que vai aumentar o denominador e vai tornar essas oscilações maiores quando mudamos aqui o R, discount cash flow. Então, normalmente, as ações tecnológicas são as mais defensivas, têm uma maior duration no que diz respeito à parte acionista do mercado norte-americano. E o que podemos ver, efetivamente, se olharmos para o ETF, XLK, que representa o setor tecnológico dentro do S&P e dividimos a performance do preço com o S&P, vemos, mais uma vez, que este fator de pique taxa de juros não é propriamente uma novidade para o mercado. Desde o início do ano, quebrou esta tendência descendente, quebrou as várias médias móveis e continua aqui uma tendência ascendente, apesar de, de momento, estar a corrigir essa tendência ascendente. Mas, se efetivamente tivermos no pique taxa de juros e os cortes se aproximarem e se possa continuar esta tendência ascendente, é sem dúvida algo que estamos a monitorizar com alguma atenção. O ouro é outro ativo que se dá muito bem historicamente falando com picos de taxa de juros e cortes de taxa de juros. Como podemos ver aqui no exemplo, temos aqui o pico de taxas de juros e, consequentemente, os cortes e representou aqui uma valorização de 170% no ouro. E deem aspas neste exemplo aqui, o corte ou a expectativa de taxa terminal e depois os cortes representou aqui uma valorização de 272% e aqui é onde colocamos aqui o ponto de interrogação se efetivamente estamos ou não no pico de taxas de juros e se tivermos a história de isnos com o ouro tendo a valorizar neste cenário e se olharmos aqui para a curva de obrigações, ou seja, vamos subtrair às obrigações com uma maturidade a 10 anos as obrigações de maturidade a 3 meses e quando este valor está negativo quer dizer que a taxa de juros nos 3 meses é superior a 10 anos o que mostra que a curva de obrigações está invertida que é algo não comum de acontecer e até alguns argumentam que não é vantajoso para a economia mas como podemos ver o ouro neste gráfico nesta tabela podemos ver que o ouro tem maiores valorizações quando efetivamente a curva está negativa e esta seprede e contra-se abaixo de zero por isso e é exatamente onde nos encontramos em termos de momento e é mais aqui um evento positivo para o ouro e quem fala de ouro fala logicamente mineradoras de ouro que através daquilo ETFGDX vemos que também tem aqui uma performance bastante similar e mais uma vez este pico de taxa de juros não é novidade também para o ouro até antes de 23 tem feito aqui uma valorização como também o ouro uma valorização como também as mineradoras de ouro contudo nada pelo menos que eu saiba nada sobe num ângulo de 45 graus temos sempre movimentos impulsivos movimentos corretivos movimentos impulsivos e nada garante que o ouro quebra esta resistência irrelevante antes de quebrar hipoteticamente falando posso fazer aqui uma perna corretiva mas é efetivamente algo que nós aqui também estamos a monitorizar com alguma atenção hoje em dia e principalmente nos tempos que estamos agora parece quase impossível de ignorar a performance de bitcoin e mais do que a performance da bitcoin a retorna a retorna da correlação positiva entre bitcoin e o ouro que efetivamente por um momento deixou de existir onde bitcoin estava a correlacionar-se mais com o mercado acionista até mesmo com o Nasdaq a parte das tecnológicas que atualmente está-se a correlacionar outra vez com o ouro e a questão que se faz é efetivamente se bitcoin vai ser o ouro 2.0 de momento parece que bitcoin está a seguir aqui esta correlação e possa continuar a seguir logicamente em termos de valorizações percentuais bitcoin é bastante mais volátil por isso apresenta aqui também valorizações superiores como também as potenciais e passar das quedas que tiveram a bitcoin e logicamente quando se fala bitcoin fala-se de ethereum que tem tido também uma correlação muito próxima e se efetivamente estas negociarem também como algo defensivo como o ouro na perspectiva de cortar taxas de juros possam continuar aqui as valorizações claro que alguns investidores argumentam se efetivamente formos para uma recessão económica se a bitcoin e o ethereum devido a terem se me permitem uma cortela ou duas cortelas mais especulativas possam ter uma performance negativa ou esta potencial de recessão ser um evento menos favorável para a bitcoin o que não é tão expectável acontecer no ouro mas sem dúvida nenhuma criptoactivos é algo que também estamos a seguir de momento com alguma atenção relembrar aqui também a duration e como é que funciona as obrigações ou seja as taxas de juros valorizam o preço das obrigações desvalorizam e vice-versa isto porque o próximo ativo que trago aqui é efetivamente o ETF TLT de obrigações dívida pública norte-americanas de longa maturidade de 20 anos para a frente e o que é que vemos vemos que à medida que houve esta subida de taxas de juros tivemos esta desvalorização neste ativo que quebra esta linha tendência descendente representativa desta desvalorização quebra em alta e agora lateraliza à volta dos 109 e 100 dólares logicamente se isto quebrar em alta a resistência dos 109 dólares indicaria que o mercado está a descontar efetivamente o potencial de pico e corte de taxa de juros e possa trazer valorizações a este ETF a estas obrigações de maturidade de 20 anos para cima dou então por encerrado este pequeno vídeo de Youtube que tenta responder aqui se estamos ou não no potencial de pico e cortes de taxa de juros espero que tenham gostado e por agora votos de bons negócios e cumprimentos aqui do PIG . . . . Obrigado.